Fala pessoal, eu sou o Iagão99, estamos aqui para mais um vídeo no canal E hoje jogando Fortnite, um jogo aqui que eu nunca trouxe para o canal E eu aproveitei que eu tinha ele aqui nos arquivos aqui no meu celular Aproveitei e instalei ele e pum, vamos jogar Vamos dar um play aqui, vamos jogar a partida solo Eu ensinei como que baixa o Fortnite aqui no Android, beleza? Totalmente grátis, sem nenhum encortador, beleza? O vídeo, o link do vídeo vai estar na descrição Assiste o tutorial certinho para poder depois não ouvir reclamar nos comentários, beleza? Vamos lá, está demorando um pouco, beleza? Até hoje eu não sei como que faz para poder fazer as animações Eu nunca parei para pensar sobre animações ainda não Mas depois eu tenho que dar uma olhada, cadê o negócio de animação? Onde é que fica? Será que é lá em cima? É ali? Caraca É aqui Massa Eu estou sem skin, pessoal, porque eu não estou usando minha conta, tá? Deixa eu fazer uma conta improvisada aqui para jogar no celular Porque eu esqueci a senha da minha outra conta, do meu Xbox, beleza? Tem uns armas muito boas até, olha só Essa é o Sniper E, meu Deus, temeu a tela aqui Vamos lá, né? Ok, o pessoal já está pulando Nossa, mas tem muita gente, pessoal Meu Deus do céu Tá bom? 100 jogadores 99 Que não são eu Meu Deus, o ano já está do outro lado, já do mundo Beleza Vamos seguir esse caminho aqui Tem uma coisa ali em cima da montanha Que depois eu vou olhar O que é aquilo ali? Uma casinha em cima da montanha Vamos ver o que essa casinha tem para nos prender Beleza Aqui temos Meu Deus, o que é isso aqui? Ó Temos cura-cura Eita, estou falando para não ficar agachado? Por quê? Aí, eu concluí Tá bom Vamos ver o que tem aqui Temos isso Tem caixa registradora O que é que tem nessa caixa registradora? Deve que tem ouro, né? É isso mesmo Caraca, eu estou roubando as coisas aqui, pessoal É Fortnite Diz que não tem mais dono, beleza? O pessoal foi tudo embora Agora, temos aqui um escudo Temos aqui um escudo Parece que tem outro por aí, não, né? Se tivesse Eu tomava Poder Dar certinho aqui um escudo Pequeno, né? Isso vai só dar 90 Vou pegar aqui essas munições Tem caixa registradora aqui também Olha, tem ouro E essa aqui não tem como mexer, não Porque ela já foi Vasculhada Tá Vamos comer essa climbuva aqui Para mim poder Ter escudo máximo E eu não preciso usar essa massa, não Jogo Eu acho muito bem Que a gente não precisa usar Tá Vamos abrir isso aqui Só tem um Escopeto que é boa, né? Tá bom Vamos ver o que tem aqui Tem um freezer Tem um flopper O que é flopper? Um peixe O que acontece de comer? Não tem como comer, não Tem um peixe lendário E que se comer ele A gente fica com uma visão Muito louca Eu sei que tem como pular, né? Ah, tem que pular 20 vezes Sim Não sei Não Acho que é Tem que escorregar 30 vezes 20 metros Aê, conseguimos Agora vamos lá em cima Para pegar o carro E partir Meu Deus do céu Bate a árvore aqui Que eu nem vi Tá muito difícil de ver Por causa das folhas Deixa eu pegar essa madeira aqui Eu ainda não aprendi direito Como que faz As paredes rapidão Num videogame eu sei Porque eu já tô acostumado Beleza Acho que para poder fazer As paredes assim rapidão É meio demorado Nem ainda tava Faz aquelas paredes rapidão Aquelas Jogadas lá do Que o pessoal faz Meio difícil Para fazer aqui Tá, como é que tira? Como é que se Como é que tira? Não Como é que Sai daqui Dessa tela? Meu Deus Eu tô colocando Tem aqui sem parar Ai Tem que pegar uma arma Ficando doidão Deixa eu desligar Essa música aqui Uh Vamos escorregar Tá Vamos ver aqui no mapa Para onde que a gente Tem que ir Vamos lá para o santuário É Santuário Vamos para lá É quase um quilômetro daqui Ele tá muito longe Beleza Ali provavelmente Tem um rio Não O rio secou Não tem ponto assim É porque tinha um rio Ou tem No caso aqui É que tinha um rio Mas não tem mais E rio secou Calor tá intenso Olha, mano Aquela roda Dá para colocar no carro O carro fica Um carro off-road Eita Tá lavando um pouco aqui Vou colocar Para ler Esse escopeto aqui Deixa eu pegar Taca no carro Meu Deus Do céu Perdi Olha o tanto de vida Que eu perdi Por causa da Do Do carro Minha gente Que que é isso Que que é isso Que que é isso Que aconteceu Meu Deus Tá, acho que se eu Dar um tiro ali Aquele negócio Vai explodir Então eu quero Cascar a flor Pessoal Tem gente atirando aqui Meu Deus Só tá lavando tudo Tá Eu tinha parado Para poder tentar Ah não Era um Eu sou default Eu não sei Eu não sei jogar Ai meu Deus Na verdade eu sei jogar sim Eu já ganhei foi Vitória Todo jogo que eu jogo Eu ganho a vitória Graças a Deus Ae Conseguimos Beleza Vamos pegar Essa arma aqui Essa E agora as munições Tem que o meu amigo Agora não está mais entre nós Opa Opa Nem sei de onde que veio esse tiro Escopeta é boa Para isso aqui Pessoal Pessoal Ae conseguimos Derrotamos A pessoinha Aqui Deixa eu trocar Por essa metalhadora Muita munição Meu Deus do céu Tem munição demais aqui Acho que vou ter que tomar um Tomar não Tem que usar isso aqui Beleza Nossa Está lavando muito Pessoal Vocês aí Que quiserem baixar o Fortnite E vocês veem o tutorial Certinho O vídeo Que vai estar na descrição Do meu vídeo Beleza É um vídeo Que eu gravei Um tempo atrás Vamos usar esse maçálico aqui O celular de vocês Tem que ser bom Não adianta querer Baixar o Fortnite E ficar travando E vir reclamar Aqui no canal O celular de vocês Tem que ser bom Para rodar Porque É Meio difícil Viu pessoal Sabe o que eu faço Quando eu gosto De sair De um poço De gasolina Quando o carro Está 100% Você já deve Que sabe Na verdade Eu nem sei se o carro Está 100% Ai meu Deus Ai meu Deus Tem um carinha ali Os carinhas Nunca é bom confiar Mas eles Não fazem nada Eles são Neutros Só se bater neles Aí fica puto Da vida Eita O que está acontecendo Está vindo de lá O tiro É de lá De lá Então já sabe Explode o poço Tenta explodir o poço Eita Corre Corre pessoal Corre Corre Que meu Meu carro vai explodir Nossa senhora Bora cascar fora daqui Senão meu carro vai explodir Gente Meu Deus do céu Então tá Vamos marcar no mapa aqui Está cavando Vamos para aquele local Vamos sair Vamos sair longe daqui Vamos embora Ai agora o carro Tavou aqui Lascou Agora o carro Prendeu aqui Agora vamos a pé mesmo Vamos a pé O que é isso aqui Caraca velho Estou em sniper roxa Deixa eu ver se eu consigo Matar o carinha Que está me dando Me dar tiro Ô Vamos embora Sniper Não me deixa na mão Aê Ah não Quem matou Esse cara foi ele Foi aquele ali Colocou a parede blindada Fio de uma égua Cadê ele Ele está por lá Só mais um hein Só mais um Nós casca fora daqui Se der para matar esse cara Ele está parado Toma Vai ficar fazendo gracinha Comigo Beleza Agora vamos Vamos meter o pé daqui Vamos sair fora Não sei se eu tento Tirar meu carro daqui Acho que é melhor Eu tentar tirar o carro daqui Porque a tempestade Está chegando Ela está chegando A tempestade Pessoal Meu Deus do céu Eu estou com pouco Não Na verdade eu estou com 100 de vida Vamos que eu vou Quebra 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 Bora Quebra aqui Agora vamos entrar no carro E meter o pé daqui Vamos embora Pessoal Meu Deus do céu A tempestade Corre Ah não A tempestade Corre Meu Deus do céu Estou perdendo vida Estou tomando dano Vamos 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 cascar fora Tem um carinha aqui Tinha que ter um carinha Toma Deixa eu perder o cara aqui Não 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 Meu carro está sem roda Olha tem um helicóptero Meu Deus Eu estou morrendo Lascou Meu Deus Pessoal Meu Deus Tem um helicóptero aqui Deixa eu ver Ai meu Deus O carinha Ah não Pessoal Morri Ai Esse cara aí Estava Estava jogando O celular não Para poder Me matar Nessa facilidade É pessoal Então o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima Fui Mas antes Se vocês gostaram do vídeo E quer mais vídeos de Fortnite Vocês já sabem Deixa o like E comenta Então galera Falou E até mais Tchau